Michel Tello e Mr. Worldwide Se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, hein! Se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, hein! Baby, baby, I'm only getting older, oh, if I get you, oh, oh, if I get you, baby, baby, you playing hard again, but, oh, if I get you, oh, oh, if I get you, you're mine! Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomou coragem e comecei a falar, Se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, hein! Baby, baby, I wanna get to know you, oh, if I get you, oh, oh, if I get you, baby, baby, you playing hard again, but, oh, if I get you, oh, oh, if I get you, you're mine! Baby, baby, it's just a way you play, baby, baby! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I'm only getting older Oh, if I get older, oh, if I get older Baby, baby, you're playing hard again, but Oh, if I get older, oh, if I get older